Fala galera, aqui é o Bel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bolsas Estudo e no vídeo de hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre o aprendizado de idiomas sobre onde aprender idiomas de forma gratuita e também sobre alguns cursos legais pra você fazer caso você queira aprofundar, então fica ligado Bom, de antemão vou pedir pra que se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e se você já é inscrito, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que também pode gostar desse tema Beleza? Bom, diversas vezes aqui no canal eu compartilho com vocês notícias de intercâmbio seja pra Europa, América do Norte, Ásia, onde tiver bolsas de estudo pra intercâmbio eu compartilho aqui com vocês e uma coisa muito importante que eu vejo que muitas pessoas, principalmente quem ainda é da graduação ainda não tem em conta, é você ter uma boa noção do idioma pra onde você quer concorrer a uma bolsa de estudo Infelizmente, grande parte dos editais vai pedir que você tenha pelo menos o inglês seja o inglês intermediário ou avançado então pra isso você vai precisar fazer algumas provas que comprovam o seu nível de conhecimento no inglês mas o conteúdo do vídeo de hoje é completamente diferente do que falar de provas de proficiência o conteúdo do vídeo de hoje é simplesmente alertar pra o aprendizado de um idioma novo pra que você tenha em mente que você tem que saber pelo menos o básico quando você vai chegar a outro país isso é, se você vai pra outro país e precisa alugar uma casa se você vai pra outro país e precisa conversar com alguém pra poder dividir um apartamento muitas vezes a gente tem que comprar um chip ou lidar com a universidade por telefone ou com as próprias pessoas da universidade então é importante que você saiba pelo menos o básico do idioma pra o lugar que você vai antes de eu ir pro meu primeiro intercâmbio, que foi quando eu tava no meu curso de graduação pelo Ciências Sem Fronteiras eu comecei por conta própria a estudar idiomas sozinho eu sei que pra muita gente aprender um novo idioma é algo difícil mas no meu caso aprender idioma era algo super tranquilo porque eu gosto de aprender línguas novas então eu já fiz aula particular de mandarim durante um ano, sabia o básico e nesse meio tempo eu também entrava em alguns sites e aprendi um pouco do espanhol e foi em um desses sites, um site bem antiguinho, mas que ainda tá no ar até hoje que eu tenho a base do meu espanhol e assim por diante eu fui conhecendo pessoas de outros lugares do mundo, em plataformas online que você conversava com essas pessoas e cada um conversava no idioma ou todos combinavam o idioma propriamente dito pra conversar e pra se entender isso foi importante pra o meu crescimento e eu quero recomendar pra vocês alguns cursos gratuitos também alguns sites gratuitos e outros pagos pra você treinar um idioma novo pra que você tenha esse recurso quando você for pra um intercâmbio fora ou simplesmente pra você aprender mesmo enfim, cada um usa como quiser bom, como eu falei, eu vou recomendar o site com que eu aprendi o espanhol aprendi o básico de saudações, conjugações de verbo e o legal é que apesar do site ter toda a interface antiga ele ainda contém um conteúdo bem estruturado ou seja, você vai encontrar desde o começo de como você iniciar uma conversa com o hola que tal até mesmo a conjugação de verbos sejam verbos regulares, irregulares e situações que não são tão comuns tá, o nome do site é espanholgratis.net é um nome desses bem clichê mas eu acredito que se você não tem grana pra investir se você quer começar do zero esse é um excelente site se eu não me engano, lá também tem alguns áudios pra você acompanhar algumas tarefas e embaixo também tem algumas atividades pra você poder assimilar o conteúdo bom, e no seu caso, se aprender inglês eu recomendo muito que você estude por um site oficial do IELTS que tem atividades próprias pra o teste de proficiência mas se você quer aprender simplesmente vocabulário novo e coisas básicas eu recomendo muito o Duolingo e o Memrise que são dois aplicativos que eu já recomendei aqui no site tá aparecendo aqui no card pra você em terceiro lugar, eu vou recomendar pra você o Direfarepartire é um curso completamente online básico de italiano oferecido por um programa de extensão da USP essa plataforma tem uma série de lições básicas de italiano foi muito útil pra mim aprender o básico desse italiano quando eu tive a oportunidade agora no meu segundo intercâmbio de nas minhas férias viajar e passar um período na Itália por mais que eu não falasse o italiano fluentemente por mais que eu não falasse nada de italiano mas eu entendia tudo porque além de ser muito similar ao português e o espanhol com a prática você passa a entender melhor então eu recomendo muito o Direfarepartire e eles têm, além de todo o conteúdo em PDF também pra você acompanhar, vídeo-aulas eles têm o Direfarearivare que é um curso complementar que você avança um pouco mais no vocabulário e nas situações em italiano bom, e se você tá procurando algo pra realmente se aprofundar um curso bem estruturado e com certificado vou deixar o link aqui embaixo pra três cursos nesse caso são cursos pagos um curso de inglês e vai usar uma linguagem super usual então é feito por alguém que já participou de intercâmbio pra vocês também que querem participar de intercâmbio se você quer aprender italiano também tem um curso excelente aqui embaixo de italiano e se você também busca cidadania italiana nesse curso de italiano a professora explica como dar a entrada na sua cidadania os principais documentos, etc e se você quer investir num curso de espanhol também tem aqui embaixo um link pra um curso de espanhol para brasileiros um curso feito por pessoas nativas da Espanha focados no aprendizado do espanhol para brasileiros você já sabe se quiser mais dicas como essa continua ligado aqui no canal deixa seu like se você gostou desse vídeo todos os links como eu falei lá no começo todas as vezes todos os links estão aqui embaixo você pode acessar tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo fica ligado nos próximos vídeos aqui do canal não se esquece de acessar nosso site nosso site vai ser reformulado nos próximos dias bolsasestudo.com.br mais uma vez se você não é inscrito se inscreve aqui no canal e se você já é inscrito muito obrigado e a gente se vê na próxima valeu